Fala galera, tudo bem? Daniel Logo aqui com vocês e hoje nós vamos resolver um problema com a impressão 3D que foi assim, arrebatador. Eu nem imaginava que daria pra fazer uma peça dessa. Se liga só nessa característica. Olha aí o que aconteceu na minha janela, cara. Caiu. Minha janela, cara, é basculante, mais ou menos uns 10 anos, cara. Ela caiu porque essa pecinha quebrou. Essa pecinha, ela corre dentro desse trilho aqui, ó. Corre aqui dentro, ó. E aí esse pino aqui na lateral e aí tem um parafusinho aqui assim. Já rodei na internet, cara. Não encontro. Será que a impressora 3D consegue nos ajudar aí? Um abraço. Nesse caso, pessoal, olha só. Quebrou a pecinha pequenininha e imagina só você ter que quebrar toda a sua janela porque ele não tem essa farladinha aqui pra comprar. Não achou nem no fabricante, não achou no mercado paralelo, não achou em lugar nenhum. Tá aí uma ótima opção de venda pra essa peça, no caso de não ter pra comprar. E pra ele trocar, tem que estourar a parede todinha e trocar a janela inteira. Trabalheira, né? Bora fazer então pra ele na impressão 3D. Como sempre, pra começar, a gente precisa ter aqui, ó, uma representaçãozinha do que a gente vai modelar. Isso aqui é extremamente importante. A gente tem as medidas e todo o formato. Já que o desenho técnico em mãos, vamos lá pro computador pra gente fazer a modelagem. Vamos fazer um desenho rápido aqui, utilizando retângulo e círculo, comandinho de trim e offset. Vamos criar aqui uma extrusão, uma furação, utilizando um furo aí com rebaixo e também um furinho que vai vir agora na parte traseira. E depois disso, é só fazer esse formato de I, cortar, depois é só fazer um raio e tá pronta a nossa pecinha. Olha só, pessoal, essa pecinha é uma pecinha bem pequenininha. Eu tô aqui utilizando uma Ender e eu já tô aqui com o bico de 1mm nessa Ender. Vamos ver se essa peça pequenininha, desse jeito, um bico de 1mm vai ter sucesso. Bora tentar? Vamos lá. Olha só, pessoal, aqui então nós estamos utilizando a impressora Ender 3 com bico de 1mm. Nós vamos utilizar um PLA padrão. E aqui, a diferença é que nós vamos criar uma configuração de impressão um pouco mais fina. Vamos lá, vamos usar aqui 0.12 com bico de 0.4 é mentira. Aqui agora nós vamos mudar, olha só. Vamos colocar aqui em avançado, o bico pra essa daqui vai ser de 1mm, então vamos trabalhar com ela com largura de 1mm. O preenchimento eu quero 100%, a aba saia 3, material de suporte eu quero, material de suporte gerar automaticamente. Aqui a gente tem que tomar o seguinte cuidado, pessoal, é com a distância, essa distância aqui. Como a nossa peça é muito pequenininha, o bico já é muito grande, se eu colocar valores aqui muito grandes, não faz o suporte. Então deixa valores um pouco menores aí. O que mais? Velocidades aqui. Vamos manter velocidades um pouco mais lentas, beleza? E aqui eu acho que está tudo nos esquemas, dá uma conferida aí com o que vocês têm. Belezinha, ó, é uma pecinha bem pequenininha, aqui está saindo com um suporte em árvore, eu não quero suporte em árvore. Vamos vir aqui na parte de suporte, vamos colocar um suporte confortável. Esse aqui eu acho mais legal. Ah, que belezinha. Esse suporte aqui eu acredito que vai dar mais sucesso. Outra coisa, vamos mandar ele depositar mais material no suporte. Vamos vir aqui, material de suporte, a distância, o padrão de espaçamento, vamos colocar 2mm só. Para ele ficar aqui, para ele soltar um pouquinho mais do material, porque senão ele acaba entupindo o bico ali e não dá legal. Então fique esperto quando dá isso, pecinha maciça, beleza? E vamos ver se isso aqui vai dar rock, né? Que é uma situação aí bastante interessante da gente planejar. O furinho está feito, sem suporte no furo, senão depois não dá para você limpar, por ser muito pequenininho. E essa pecinha aqui, galerinha, ó, já vou pegar e colocar aqui pelo menos umas 5 instâncias na mesa. Vou colocar mais uma, 6. Vamos fazer 6 pecinhas de uma vez só, para a gente ver como é que vai ficar isso aqui. Bora rodar? E não esquece de curtir e compartilhar o nosso vídeo para ele ganhar relevância. E se você quiser se tornar um projetista de impressão 3D, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E esse foi o resultado das peças. E aí pessoal, quanto que vocês acham que valeria uma solução dessa só pelo fato de você não precisar quebrar, chamar pedreiro, tirar uma janela, colocar outra. E aí, uma pecinha desse tamanho, quanto valeria? Põe nos comentários aí. E aí, gente, um pouco mais rápido. E aí? Obrigado.